Olá meus amigos do canal cocheira canto curto tudo bem com vocês tudo certo aí meus amigos passando hoje fazendo um vídeo aqui uma tarde aqui ó a tarde gostosa no Paraná aí ó agora já tá começando verdear os campos de novo deu uma chuva esfriou e agora parece que vai normalizar nosso tempo aí aí pessoal coloquei nos passeadores aí uma cor que agrada muito e esse vídeo quero dedicar quero especialmente agradecer aos 10 mil inscritos no canal aí atingimos nossos 10 mil inscritos já estamos 10.100 lá mas a vida no sítio é corrida aí para fazer os vídeos mas sempre que eu posso tô colocando novidades no canal aí e e todo mundo que tá entrando em contato tá gostando me parabenizando aí pelas aves então não precisa nem eu aparecer no vídeo que aí ó o que manda é as aves e e desejar eu agradeço os 10 mil inscritos aí pessoal quem quem quiser se inscrever no canal é deixar um joinha para gente lá sou criador preservador da linhagem índio do canto curto o pessoal me pergunta bastante que peso dá esses galo pessoal o galo meus amigos aí os galos aí ó chega mais de 3 kg e meio quando adulto é esse aqui é um frango frango também frango tem uma ninhadinha aqui ó , uma branquinha Dois franguinho duas franguinhas três franguem amarela aqui ó meus amigos que beleza como diria o nosso amigo no facebook Laura Dionísio mas que riqueza pessoal olha o padrão esses pintinhos essa galinha chocou com 12 ovo tirou 11 pintinhos tudo dela um filho dela mesmo estão com quase um mês de vida aí os pintinhos bem padrãozinho o filho do bonito dando uma passeadinha tomando uma fresca aqui na cocheira aqui pessoal para quem acompanha o canal sabe que aqui são 12 baias de dois e meio por é dois metros por um e meio de largura eu tenho 12 baias aqui tem um outro barracãozinho tem mais 10 baias onde tem mais água mais galo com galinha tem a minha antiga cocheirinha lá que é o que é as gaiolas dos galos e aí eu solto no passeador aí os gold tá aí ó essa galinha para quem lembra é a galinha do vídeo galinha dos 30 pintinhos não conseguimos seguia o vídeo dos dos 30 e poucos pintinhos porque porque acabou que apareceu o negócio e eu vendi os pintinhos e o pessoal queria e pessoal veio de longe buscar e não tinha como deixar eles na mão mas já temos já saiu mais uma chocadeirada tá uns pintinhos lá na já estão no na incubadorinha que eu fiz e já tem mais ovo chocando tem galinha chocando a produção não para do canto curto a linhagem canto curto então esses esses que estão no passeador são os gold aqui tem mais um as matrizes aqui mais um amarelão a câmera vai embaçar por causa da tela vamos ver se mais é longe o sol da tarde também está atrapalhando aqui está o branquinho com as brancas quatro galinhas é o máximo que eu ponho nessas bairras aqui aqui está o pitanga com a filha do lendário o vinha lenda com a filha do lendário está aí um dos capas de revista aí também já está o pintado mais uma filha do lendário é isso pessoal fazendo esse vídeo em agradecimento em agradecimento a cada um a cada um inscrito no canal eu sempre os vídeos que eu faço eu sempre faço do jeito que eu já falei para muita gente eu faço do jeito que eu gostaria de de ver os vídeos na internet e eu procurei muito na internet não achava no youtube gosto muito no youtube tem muita coisa boa e eu procurava bastante vídeo dos animais assim e então comecei montei o canal e comecei não tenho nenhum padrinho de galista de galista forte que nem eu vejo as vezes os caras se unem lá com um galista maior e puxa o saco do cara para chegar a uma quantidade boa de inscritos e eu vou falar a verdade não ganho nada com o canal nem sei mexer com isso nunca ganhei um centavo do canal do youtube por enquanto vamos ver nem sei como que funciona mas que o meu foco não é esse que nem eu sempre falo não vivo dos galos trabalho e e acordo cedo para cuidar desses bichos aqui porque é um é um gosto é uma paixão que eu tenho desde pequeno e sempre criei já faz mais de 28 anos criando preservando essa linhagem e e eu fico feliz quando muita gente agora que deveu os galos aqui dá vontade de de retornar criar fazer uma cocheira me perguntam o tamanho das baia tem gente fazendo eu fico feliz fico muito feliz de isso acontecer para a gente preservar preservar essa espécie que é tão bonito tão bonito o galo índio mas tem gente que me dá umas dicas para fazer os vídeos e falar solta os galinhas para nos ver melhor não sei o que não dá para soltar pessoal eu já comprei os passeados para fazer os vídeos porque não dá para soltar um galo com o outro não dá para soltar não mas dá para ver bem o tamanho o porte físico dos galos um galo desse daqui talvez no vídeo possa não parecer mas um galo desse daqui está com 3,800 para mais um galo grande um franguinho aqui grande também vai da alta vai da alta outro frango aqui tacou na cantiga gostei da cantiga filho do bonito é filho do bonito o FB FB é filho do bonito aí o Gold tá aí o Xodó e aqui e quem que é o pai desses pintinhos aqui é o Arroz Doce vamos fazer um Pais e Filhos aí daqui a uns dias vamos fazer um esperar eles crescerem um pouquinho mais vamos fazer um Pais e Filhos desses pintinhos lembrando pessoal eu tenho a página no Facebook Cocheira Canto Curto tem no Instagram Cocheira Canto Curto aves pra mim vender aves eu não envio não envio aves o aeroporto aqui é muito longe da minha cidade eu moro no interior aves é só vindo retirar tô com um amigo que que leva umas aves pra mim até a cidade de Limeira São Paulo então quem for dessa região quiser buscar em Limeira é só entrar em contato com a gente eu sempre deixo o Whatsapp na descrição do vídeo então quem quiser entrar em contato é só é só chamar e tem o grupo da rifa também a rifa de ovos muita gente já já foi premiado pessoal da Bahia pessoal do São Paulo pessoal de Minas Gerais já ganhou e saiu muito bem os pintinhos um abraço pessoal do Recife também pessoal do Recife que tá comprando os ovos aqui do Paranazão muita gente compra muita gente compra ovo muita gente tem comendo de ovo Paraná Minas Gerais São Paulo Mato Grosso Bahia são tantos são tantos estados que a gente acaba conhecendo o pessoal através do galo através do galismo e a gente começa a conversar e faz uma amizade faz uma amizade e então todo mundo que tá comprando tá gostando às vezes eu posto alguns vídeos aí pessoal da Bahia um abraço um abraço pessoal do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul também tá conosco todo mundo ligado no canal cocheira canto curto 10 mil inscritos no canal só tenho a agradecer você que tá desde desde os meus 10 desde os meus 20 100 mil inscritos eu agradeço e cada um que assiste e gosta dos vídeos eu só tenho a agradecer beleza meus amigos meu contato vou deixar na descrição do vídeo quem quiser entrar em contato comigo saber sobre venda de ovos venda de aves a gente tá aí tenho muitas aves sim tenho bastante é tenho muita ave tem muitas cores todo mundo que já veio gostou sabe é que eu classifico por cor classifico por tipo classifico por família então pra sempre tem uns bichos bem top sempre tem uns bichos bonitos uns bichos diferenciados agradecer o pessoal aí do de todo o Brasil e esqueci do tem de fora do Brasil também que já comprou ovo então agradeço todo o pessoal de fora da Bolívia Paraguai Argentina tem muito galista forte por aí tem muita gente que gosta então eu agradeço a todos agradeço o pessoal que é de fora que é inscrito no canal também beleza meus amigos hoje ficou um vídeo mais longo por por sede e agradecimento e espero que todos vocês alcancem os objetivos de vocês aí sempre lutando 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 no bem pro bem pro bem comum beleza meus amigos um forte abraço Deus abençoe a criação de vocês e até nosso próximo vídeo a criação para ok Tchau, tchau.